Apoio Oral Unique, por você, sempre o melhor. Prime Tech, Rua Orestes Prata de Beri 98, Centro, Alto Oeste Chevrolet. Transformando sonhos em conquistas. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo. Tamo junto, pulseira tá no ar. Informação, descontração. Tudo isso e muito mais o nosso pulseira de prata, salve, salve. Estamos chegando aqui pela TVC, canal 13.1 e também pela Cultura FM 106,5. Esse estrondo de audiência vai deixar você super bem informado, super bem informada. Trazendo as principais notícias e informações do setor policial pra você, tá bom? Hoje é terça-feira, dia 28 de junho. Está começando mais um pulseira de prata. Chega mais, porque a partir de agora a informação, descontração, claro, na sua televisão. Comigo, Rodrigo Lucas. Atenção na camura, solta a buzina pra gente aí, vamos lá! Brasil Potência! É, rapaz, eu vou te contar. Em terça-feira a gente já começa com o pé direito. E o nosso WhatsApp tá na tela pra você participar já. Pode colocar nosso WhatsApp 992-34-4539. Participa com a gente e tem as nossas redes sociais também. No Facebook, você pode assistir o programa pelas fanpages do Grupo RCM de Comunicação, Cultura FM, Três Lagoas, JP News e TVC HD também, tá bom? Ó, agora é o seguinte. Você sabe que você pode participar com a gente do Pix Premiado. Já, já a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa promoção que vem dando muito resultado, tá? Daqui a pouquinho a gente comenta um pouquinho mais. Mas eu quero saber como é que você tá, tudo bem? Tudo certo? Terça-feira, comecinho de semana, vamos nessa porque o nosso pulseira de prata está no ar. E olha, atenção, hein? Vamos trazer informação pra você, os destaques que você vai conferir no programa de hoje. Homem é preso após mostrar órgãos genitais a funcionárias da rodoviária aqui em Três Lagoas. Esse indivíduo aí que você vai vendo daqui a pouquinho, você vai saber mais sobre isso. Bandidos furtam tampas de bueiros em Três Lagoas. Nem os bueiros, os bandidos, estão deixando escapar mais, hein? Tá aí, já, já. É, meu querido, ó. E uma ação conjunta dos policiais de São Paulo e Mato Grosso do Sul resultaram na prisão de dois traficantes e mais de 140 quilos de maconha foram apreendidos. Olha só aí o tanto de droga, a quantidade de entorpecente que foi apreendido. Essas e outras você vai conferir a partir de agora no nosso pulseira de prata que está no ar, tá bom? E olha, a gente já começa destacando uma ação conjunta das polícias de São Paulo e Mato Grosso do Sul que resultou na prisão de dois traficantes e 140 quilos de maconha. É maconha pra mais de metro, meu querido. O Henrique Neto tá no ponto já, tá ao vivo com a gente. Tem mais detalhes sobre essa apreensão. Henrique, boa tarde pra você. Conta pra gente como é que se deu essa apreensão aqui na região. É com você. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Rodrigo? Tranquilo. Bom, essa ação conjunta de policiais de Mato Grosso do Sul com policiais de São Paulo resultou aí na prisão então de dois traficantes, como você já falou, nos primeiros minutos de hoje. Os investigadores da Dizy lá de Jales, município paulista, abordaram um automóvel no distrito de Iolanda, lá no estado de São Paulo. E localizaram no interior 99 quilos da velha chibaba, a maconha. Portanto, pesaram aproximadamente 88 quilos. O rapaz de 24 anos foi preso em flagrante na ação. Aos policiais de São Paulo, juntamente com os policiais de Mato Grosso do Sul, estavam investigando um rapaz há algum tempo. E diante do flagrante, aí o pessoal aqui de Mato Grosso do Sul, aqui de Três Lagoas, foram até o local onde observaram o veículo sair horas antes. E aí localizaram mais 56 tijolos de maconha que pesaram 49 quilos. E um outro rapaz que estava no imóvel também acabou preso em flagrante. Os investigadores foram coordenados aí pelo delegado da Disney de Jales, o doutor Ademir Sanches e o doutor Fernando Casati, aqui de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, que é o doutor Fernando, que é aqui da terceira delegacia onde eu estou. O Rodrigo, uma informação aí para os nossos ouvintes, telespectadores e o pessoal nas redes sociais também do Pulseira de Prata, é que hoje estava previsto para se apresentar aqui na terceira delegacia aquele rapaz envolvido naquele homicídio na semana passada, na quinta-feira, tá? Então, como a equipe policial, o doutor Fernando, toda a equipe estava aí em diligências pela cidade, e foi transferido para agora à tarde. Então, na tarde de hoje, será aqui apresentado o rapaz apontado como o suspeito daquele homicídio ocorrido na última quinta-feira aqui no bairro Guanabara, tá? Então, fica aí a expectativa para a apresentação desse rapaz e a gente vem procurar o doutor Fernando aqui para conversar com ele, mas ele está nas ruas porque aconteceram uns furtos aí e o pessoal está em diligências. Ok? São as informações que nós temos aqui direto do terceiro distrito policial em Três Lagoas. Eu volto com você no estúdio. Tá certo, Henrique. Muito obrigado pelas suas informações. Mais uma mega apreensão nessas operações que vêm acontecendo. A gente vem falando muito sobre isso aqui. Parabéns aos policiais responsáveis por essa apreensão. E claro que nós vamos acompanhar esse caso. O nosso repórter, o Henrique, já está lá na porta da delegacia e nós vamos trazer esse caso e, se possível, vamos trazer ainda hoje aqui no nosso Pulseira de Prata, tá bom? Vamos falar de coisa boa, gente. Atenção, hein? Presta atenção. Você aí que está pensando em adquirir um carro novo, um carro semi-novo. Ó, eu não vou falar nada não. Eu vou trazer ela aqui que entende de tudo o que você pensar de consórcio. Pensou em consórcio? Pensou em Alto Oeste? Pensou em Alto Oeste? Pensou em Ana? Boa tarde. Como é que você está? Tudo bom? Tudo bom, né? É, então. Você viu? Estamos juntos de novo. Aninha, o pessoal que está em casa acompanhando a gente. Ah, quero comprar um carro. Quero ter meu carro novo e semi-novo, mas eu quero pra já. Muitas vezes caem nesse pra já e aí acaba se dando mal, faz financiamento e acaba pagando dois carros, né? Mas na Alto Oeste não tem isso não. Várias dicas para você fazer um consórcio. Você vai sair com o carro e, claro, vai pagar muito menos por isso, né? Muito menos. E pegar já, viu, gente? Você que tem esse imediatismo aí que está me assistindo. Ah, eu estou com pressa de pegar meu carro. O consórcio demora? O consórcio não demora. Tudo depende do que você tem e o analista ali, né? O especialista vai analisar a tua condição e te passar. Só, nós vamos ter uma assembleia agora dia 30. Olha que bacana. Só nas três últimas assembleias nós contemplamos 79 clientes. Nossa, que bacana. Tivemos 79 contemplações. Então, assim, um monte de clientes já pegando o seu carro. E hoje, até eu saí ali da Alto Oeste para vir para cá, um cliente falou, Ah, não, consórcio não. Eu vou financiar. Eu falei, ah, é? Você simulou o financiamento? Não, ainda não simulei. Eu falei, peraí que eu já simulo aqui para você. Ele quer comprar um carro de 100 mil, vai dar 70 mil de entrada e vai financiar somente 30 mil reais. Ele vai pagar 26 mil só de juros. Olha só. Então, ele vai pegar 30 mil e vai pagar quase 30 e deixar mais 30 para o banco. Hoje, com a alta da Selic, os juros não estão compensando do financiamento. E você que está aí me assistindo, que tem o seu carro, tanto seminovo como mais novo, que dá para se programar, dá para trocar também urgente. Pegamos o seu carro como lance, pagamos bem. Você não fica a pé. Não precisa ser só da marca Chevrolet. Estou vendendo um consórcio aqui para o Rodrigo. Ele vai querer pegar um outro, né? Daqui a dia eu estou de carro zero. Eu estou querendo vender um Chevrolet, mas se ele quiser outra marca também ele pode. E outro detalhe, nós temos taxas aí promocionais a partir de 0,20 ao mês. É uma taxa fixa, onde você pode trocar de veículo quantas vezes você quiser neste mesmo crédito. Hoje, a taxa que eu simulei para esse cliente foi de 1,80 porque ele tinha uma entrada boa. Mas a taxa que está sendo comercializada do financiamento é 2% ao mês. Se você for financiar em 60 meses, você vai pagar 120% a mais. Então, para de pagar juros. O consórcio é a melhor opção. Foi o que eu falei para o cliente, que ele falou, ah, já fiz quatro. Consórcio não. Depois tem muita burocracia para pegar. Depende com quem você faz. Nós da Autoest Chevrolet, por ser um grupo de nove concessionárias, nós temos grupos diretamente do banco, fechados só para a gente, onde nós conseguimos te passar uma previsão de contemplação, tá? Você não vai ficar a pé e não vai pagar juros. O que eu quero é te ajudar a fazer um excelente negócio. E com certeza você vai fazer um ótimo negócio lá na Autoest. Vamos passar o endereço para o pessoal que está em casa, aproveitar? Qual que é? Avenida Ranufo Marques Leal, já gravei, gente, 1981, telefone 3221-1000, aproveitem, faça a sua ligação, vem fazer a consultoria sem compromisso que você vai ver que a Autoest é o melhor lugar de se fazer negócio. E com certeza. Vem para a Autoest. É o melhor lugar, sim, assina embaixo, você pode passar lá, fala que você viu no Pulseira, você vai ganhar um jeitinho especial. Sempre. Só cliente do Pulseira, tá? Só, cliente do Pulseira tem sim um desconto diferenciado. E quem já fez, falando que é da Pulseira de Prata, sabe disso. Então vem a garantia aí a sua oportunidade. Ana, obrigado, viu? Obrigada, Rodrigo. Um abraço para vocês. Parabéns aí para toda a equipe da Autoest trabalhando bastante. E ó, já sabe, carro com qualidade é na Autoest, tá bom? Vamos aqui, ó. Um homem foi preso na tarde de ontem por gestos obscenos na rodoviária em Três Lagoas. O que que aconteceu? Rapaz, o homem teria mostrado os órgãos genitais para uma funcionária do local. Olha só. E ali, não é de hoje que nós vemos falando sobre esse problema, a rodoviária ali se tornou um problemão. Quer dizer, se tornou ou não, voltou a se tornar um problemaço, né? O Henrique Neff tem os detalhes. Depois a gente conversa sobre essa questão da rodoviária. Põe na tela do Pulseira, vamos lá. Nós estamos com uma funcionária pública que é encarregada de cuidar da estação rodoviária. E hoje, ela teve um problema, mais um problema. Desta vez, com uma pessoa que estava lá na estação rodoviária em gestos obscenos. Vamos saber com mais detalhe o que aconteceu, Eni. Então, esse senhor já está há alguns dias na rodoviária e eu sempre recebendo reclamações dos mototaxistas, de alguns funcionários que trabalham lá, que à noite ele fica tirando os órgãos genitais dele, né? E nem em algum momento ele se prontifica esconder quando está passando alguém. E realmente passa até criança do local, mas ele não faz nada, né? Continua fazendo isso aí diariamente. Só que hoje, infelizmente, aconteceu comigo, né? Então, ao fazer a limpeza, eu pedi para que ele se retirasse para a gente jogar água. Só que nisso ele ficou nervoso, me falou palavrões de alto calão, que é até feio eu falar aqui nessa reportagem, ameaçou, falando que ia bater em mim. Então, é uma coisa frequente que está acontecendo na rodoviária que chega a ser constrangedor. Tanto para mim, quanto para qualquer outra pessoa que aconteça lá também. Aí você pediu o apoio do policiamento que prontamente esteve por lá? Nossa, com certeza, né? Na hora, a viatura esteve lá fazendo o procedimento. Só tenho que agradecer a guarnição que esteve lá. E sem o apoio deles, a gente fica de mãos atadas. Mas aí você trouxe aqui para a delegacia e agora vocês vão conversar com o delegado aqui para ver qual providência vai ser tomada. Isso, para ver o que resolve a respeito desse cidadão. Porque até no momento ele não se identifica, dá alguns nomes errados. Aí agora a gente vai descobrir quem realmente essa pessoa é. Ou seja, já há algum tempo vem desrespeitando vocês. Isso, há alguns tempos sempre fazendo essas coisas e ninguém tomou providência. E hoje ele mexeu com a pessoa errada. Tá certo. Tá aí então a situação que está acontecendo na estação rodoviária. E hoje passou dos limites. O cidadão, com palavras ásperas, agrediu a funcionária pública e trouxeram aqui para a delegacia de polícia uma equipe da Polícia Militar. E agora vamos aguardar o desfecho dessa história. Tá certo, Henrique. Muito obrigado pela sua participação. Agora, você sabe o que intriga? O cara foi lá, pegaram o cara lá em flagrante, mostrando os órgãos genitrais para a senhora aí, tudo mais. Hoje pela manhã nós fomos lá fazer uma matéria e o cara estava solto. O cara estava lá, né? Então aí, como é que fica? Aí fica nisso, né? Prende, solta, prende. Aí é complicada a situação, né, cara? O que eu vou dizer de uma situação dessa? A polícia vai lá, prende o cara. No outro dia, ou no mesmo dia, o cara está solto já, badenando de novo. Aliás, essa rodoviária aí é um problemão. E não é de hoje. Tem alguns projetos ali, até a gente conversou com o prefeito, para cercar essa rodoviária. O prefeito falou para a gente que tem um projeto ali que vai cercar essa rodoviária, ou em volta da rodoviária. Eu acho que vai evitar um pouquinho mais esses transtornos. Mas assim, né, não é de hoje que nós estamos falando desse problema aqui. O que tem que fazer para acabar com esse tipo de problema ali na rodoviária? Diz que ontem teve um quebra-pau lá. Diz que ontem quase se mataram lá, pessoal, esses moradores de rua que ficam lá. Complicado, né? Bem complicada a situação. E olha, após bater em caçamba de lixo, o motociclista sem habilitação foi atuado por embriaguez. O Jean Martins tem os detalhes, põe na tela do Pulseira. Vamos lá. Olá, muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Rodrigo, ainda trazendo informação do final de semana, um homem de 51 anos foi levado para a delegacia após se envolver em um acidente e constatar embriaguez. A polícia militar foi acionada pelas equipes do Corpo de Bombeiros por volta das 18 horas e 15 minutos de domingo a atender o acidente de trânsito, sendo uma colisão de uma motocicleta e uma caçamba dessas de entulho. Onde foram realizados os atendimentos primários ali pelos agentes do Corpo de Bombeiros. No local, os policiais depararam com o indivíduo que havia batido em uma caçamba de lixo na lateral de um estabelecimento comercial. E após a queda, recusou-se a ser conduzido à Santa Casa pela equipe dos bombeiros. O motociclista é um homem de 51 anos e sofreu algumas correções na face. Houve também danos materiais na motocicleta de cor preta, que ficou bastante danificada. O condutor não possui a carteira nacional de habilitação, a CNH, onde foram realizadas as medidas cabíveis. O motociclista foi submetido ao teste de alcoolomia, o famoso teste de Baponto, sendo constatado o valor de 0,75 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. Mesmo informou que teria ingerido bebida alcoólica pela última vez por volta das 16h30 daquele dia. Na delegacia de polícia civil, o autor se queixava de dores e, antes de concluir o boletim de ocorrência, foi preciso levá-lo à Santa Casa para passar para os procedimentos médicos, atendimento médico. E só posteriormente, ele foi novamente encaminhado à delegacia e concluído o boletim de ocorrência, onde foi autuado por embriaguez. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para você que está acompanhando a gente. Qual o grupo de comunicação que sorteia R$ 1.200 toda sexta-feira? Claro que é o grupo R-Série de comunicação. E atenção, hein? Nesta sexta-feira, meio-dia, tem mais um sorteio. Ó, ganha quem compra nas empresas parceiras, ganha o vendedor e ganha você também que acompanha a gente, que acompanha o TVC aqui. Você que não participou, participe já. Envia sua selfie. Você já enviou sua selfie? Não enviou sua selfie? Ó, para concorrer, você vai enviar sua selfie, aí você vai receber um formulário nesse WhatsApp, que a gente sempre fala aqui, o 992-34-4539. Aí o que acontece? Recebeu o formulário, foi lá, preencheu todo o formulário, você vai colocar a nossa palavra-chave. Cada programa tem a sua. A nossa é aqui, ó, França. Nossa palavra-chave é França. Então, ó, você vai colocar a França lá e aí você já vai concorrer a quinhentão. Quem sabe você não é o sortudo ou a sortuda a ser selecionada. Ah, nós vamos pré-selecionar hoje mais um sortudo, tá? Que vai concorrer aí na sexta-feira a quinhentão, tá bom? Já, já no final do programa. Então nós vamos pré-sortear o nome que vai concorrer a esse dinheirão, essa bolada, para você começar o final de semana bem, tá bom? Você que não mandou sua selfie ainda? Não fez a sua inscrição? Corre que ainda está tempo, tá? Promoção Pixbed Amarelo, mais um golaço da promoção do grupo RCN de Comunicação. Está aqui, ó. França, manda aí para mim, tá bom? Vamos nessa, vamos seguindo. E olha, na manhã desta segunda-feira, a equipe do Departamento de Serviços Públicos notou que seis grelhas de dois bueiros do bairro São João, nas proximidades da estação de tratamento ali de esgoto, foram furtadas no final de semana. Essa aí não é a primeira vez que grelhas de bueiro são furtadas nas ruas da cidade. E isso aí gera um transtorno tanto para a segurança das pessoas, você imagina, está à noite, o motociclista vai passar por esse local aí que você está vendo, olha o tamanho desses buracos, olha o tamanho dos buracos do bueiro. Você imagina, o cara cai ali, já era. Ciclista também, que em Três Lagos tem muitos ciclistas, você imagina só, o cara cai aí e já era, meu querido. Então essa não é a primeira vez, isso aí causa transtorno, tanto para a segurança das pessoas que transitam pelos locais onde há bueiros aí, sem essa proteção, porque como eu falei, há o risco de queda. Também quanto aos cofres públicos também, que são itens caros, que devem ser substituídos rapidamente. Caso você que está acompanhando o pulseiro agora, você veja pessoas em atitude suspeita removendo itens de instrumentos públicos aí, pode ser grelhas de bueiros, tampa de boca de lobo, você liga imediatamente para a polícia pelo 190. Caso você saiba também quem furtou essas bocas desses bueiros aí, você pode ligar o 190, a sua identidade vai ser mantida no maior sigilo absoluto, porque nós vamos ter que prender esses caras aí. A polícia tem que ir atrás e tem que pegar, e não é a primeira vez que isso acontece aqui em Três Lagos. Você imagina agora uma pessoa passando por esse local aí, à noite, que não tem muita iluminação, um motociclista, um ciclista, o cara cai aí dentro, olha só o prejuízo que vai dar para o cara. Complicado. E você, ô malaco? Vou falar para o malaco agora, que está me assistindo agora, que está me acompanhando agora, você toma cuidado, você bota a sua barba de moto, porque a polícia vai te pegar. E outra coisa, quem compra esse tipo de material, se enquadra como receptador. Então você aí no seu estabelecimento comercial, se você tiver com essa tampa de bueiro, liga para a polícia, devolve. Porque você também vai ser enquadrado como receptador e o negócio vai ficar feio para o seu lado, porque geralmente isso aí são aqueles bandidinhos e a tigela que roubam isso aí para comprar craques, para trocar na boca de fumo. Eu não quero acreditar aqui que pessoas de boa índole estão fazendo esse tipo de coisa. Não faz, não faz. Moradores ali não vão nunca fazer um negócio desse. Então você que sabe, ou que você de repente viu essas pessoas fazendo isso, pode ligar para a polícia, faça as características e com certeza nós vamos trazer aqui no pulseira de prata, a polícia vai prender esses indivíduos que estão praticando esse tipo de assalto aqui na cidade de Três de Agosto. Quer dizer que estão roubando, isso aí é vandalismo, não é assalto, é vandalismo. Estão praticando esse tipo de vandalismo aqui na cidade de Três de Agosto, tá bom? Vamos dar uma respirada. Beleza. Dá uma respirada. Pode trocar a trilha. Isso. Vamos para o intervalo comercial. A gente volta já já com mais pulseira de prata para você, aqui na sua, na minha, na nossa TVC HD. Beijo no seu coração. Eu volto já já, você não sai daí não. Até já. A Prime Tech, cursos de tecnologia, é uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Especialista em cursos técnicos profissionalizantes em manutenção de celulares, tablets e iPhones. Elétrica residencial, predial e instalação de ar-condicionado. Aulas 100% práticas e rápidas. Sabia que consertando um celular por dia, você pode faturar de 6 a 8 mil reais por mês? Tá esperando o quê? Prime Tech. Rua Orestes Prata, Tibere. 98 Centro. WhatsApp 9-9331-0525. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança pra você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919-1190. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Estamos de volta com a nossa pulseira de prata aqui pela TVC, canal 13.1. Obrigado pela sua companhia, obrigado pelo seu carinho. Deixa de blá blá blá, deixa de mim mim mim. Vamos direto para a notícia. Pela segunda vez, em menos de um mês, uma hamburgueria foi furtada em Três Lagoas. O repórter Henrique Neto tem as informações sobre esse caso. Põe na tela do pulseira. Vamos lá. Pois bem, Rodrigo, nós estamos aqui numa hamburgueria aqui na Aldair Rosa de Oliveira, a popular circular da Lagoa, e nós vamos conversar com a Rogeriane, que é a proprietária aqui deste local, dessa hamburgueria. Rogeriane, a visita dos amigos do alheio em menos de 30 dias? Exatamente, em menos de 30 dias. No dia 7 desse mês, fomos visitados, né? E agora essa madrugada também, de novo. Acredito eu que sejam os mesmos. A outra vez levaram em torno de quantos o prejuízo? A gente calcula em torno de uns 8 mil reais em prejuízo, para repor também as coisas que levaram, né? Entre material, bebida, aparelhos, né? Que levaram e dinheiro também, né? E desta vez eles levaram aparelho, alguma coisa? Desta vez eles levaram uma TV de 50 polegadas, levaram bebidas também, né? Por enquanto a gente ainda não tem, assim, uma relação de tudo que levaram, porque a gente está aguardando a perícia chegar para a gente poder fazer uma lista mais minuciosa, né? Uma lista mais detalhada do que está faltando, né? Mas à primeira vista o que está faltando é a TV de 50 polegadas e algumas bebidas destiladas, né? Em ambos os casos eles estão com os rostos encobertos? É, da primeira vez a gente não tem noção, porque nós ainda não tínhamos o sistema de câmera. Aí a gente colocou logo em seguida. E aí, dessa vez agora, eles estão com o rosto coberto. Um deles está com um boné e um capuz, uma blusa fardada, que dá até para aparecer bem à frente do rosto dele, mas os outros não. A gente acredita que são os mesmos, porque da primeira vez que vieram, eles tentaram roubar o Mifers no mesmo dia, só que não terminaram, né? Não roubaram. E aí, pela filmagem do Mifers, aparece eles vindo para cá, para esse lado, e na mesma noite roubaram aqui. E eram três pessoas que, na filmagem do Mifers, aparenta ser as três pessoas que nós temos na nossa filmagem de hoje. Então, acredito que sejam os mesmos. Fizeram muita baderna, barulho? Fizeram bastante barulho, os vizinhos escutaram e saíram. Saíram aqui fora, viram que realmente estava acontecendo um roubo, e chamaram a polícia imediatamente, ligaram para a gente. Só que quando a gente chegou, e a polícia também chegou, já não tinha mais ninguém, não tem notícia. Qual que é a sensação? Ai, eu não sei nem descrever a sensação, é raiva, é ódio, é impotência, é tudo. Não tenho como descrever a sensação. E agora vocês vão ter que gastar mais um pouco, porque apesar do sistema de monitoramento, ainda tem que prevenir mais? Realmente, a gente tem que gastar mais, porque vamos ter que melhorar bem mesmo, porque os bandidos estão bem espertos, né? Eles, acho que não vai resolver de qualquer jeito que a gente fizer, porque eles vão vir de novo, né? O certo é a polícia achar eles mesmo e dar um fim neles. Pois bem, tá aí, Rodrigo. Esta é a situação. Sensação aqui é de total impotência, porque apesar de ter aqui o sistema de monitoramento, os ladrões voltaram aqui e acabaram deixando outro prejuízo. Nos detalhes, nas imagens que nós tivemos aí, dá para ver aí que vestígios ficaram. A perícia está sendo aguardada aqui no local para fazer o trabalho e aí sim a investigação deverá correr no sentido de chegar até os responsáveis por mais este furto aqui em uma hamburgueria na Aldair Rosa do Oliveira, a popular circular da Lagoa Maior, em Três Lagoas. Eu volto com você aí nos estúdios, Rodrigo. Muito obrigado, Henrique. Eu tinha visto já pé de cabra, pé de moleque, agora pé de malandro. Esse aí eu nunca tinha visto não, viu? Rapaz, eu vou te falar uma coisa para você, viu? Complicada a situação e tudo isso que a proprietária falou ali, né? Isso é real, isso é real. A sensação que dá é uma sensação de impunidade, ou seja, os bandidos estão aí praticando os crimes, estão soltos. E quem está preso, na verdade, é a população de bens. Você vê a segunda vez, segunda vez que isso acontece, né? Complicada a situação ali, mas logo, logo esses malacos, de acordo com essas imagens de segurança aí, não vão escapar não, logo, logo vão estar atrás das grades e o Henrique vai trazer de novo. esse caso aqui para a gente, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos para o sorteio rapidinho. Pessoal que participou com a gente, atenção, cruzem os dedos, porque é hora de você aparecer o seu nominho aqui na tela do Pulseira de Prata. Vamos lá, que rufem os tambores, vamos nessa, porque quem será o sortudo, o assortudo, hein? Quem será? R$ 1.200,00 toda sexta-feira, um presentão para você do Grupo RCN. Já foi? Ercílio Barreto Neto do Jardim São Jorge, vai com São Jorge, faturou aí, tá bom? Um abraço para você aí, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Ercílio Barreto Neto, ó, foi o pré-selecionado para sexta-feira concorrer a Quinhentão. Então, faturou hoje entre esses, tá? O nome foi sorteado e na sexta-feira vai concorrer a Quinhentão. Então, Ercílio, boa sorte para você, tá bom? Vamos nessa, tem um tempo mais para nada, beijo no seu coração. Na sequência, vim a Tati, eu volto com você amanhã, a partir do meio de meia, com muita informação do setor policial aqui na TVCHD e também pela Cultura 106,5. Beijo no seu coração, a gente se fala, a gente se vê, até mais. Apoio Oral Único, por você, sempre o melhor. Prime Tech, Rua Orestes Prata de Beri 98, Centro Alto Oeste Chevrolet. Transformando sonhos em conquistas.